Fala galerinha, começando mais um dia nesse canal, nessa casinha super pequenininha, mas cabe a todos vocês e hoje a gente pega a estrada, vamos sair de Uruçanga e vamos até Palhoça, na casa de uns amigos que é surpresa e lá tem muita coisa legal que eu quero mostrar pra vocês, então segura, segura que vai ser muito legal. No vídeo anterior a gente foi na Serra do Rio do Rastro de moto, cara foi muito legal, foi uma aventura, então depois que acabar esse vídeo você volta lá pra assistir, tá muito legal. Então hoje a gente pega a estrada, vamos organizar a casa e bora. E aí Agora oficialmente pegamos a estrada, depois que brincamos um pouquinho com os cachorros, já colocamos eles no cinto de segurança, porque a gente tem assim, toda vez que a gente vai pegar a estrada, a gente gosta de cansar eles um pouquinho, porque eles vão mais tranquilo, vão mais calmo, vão dormir na estrada toda, eles não ficam agoniados, impediados, então a gente sempre brinca com eles antes de sair. Agora a gente está saindo de Uruçanga e indo pra Pinhais, quantos quilômetros mesmo? A gente está indo pra Palhoça. Ah, Palhoça. Fiquei com P, né? Tudo com P. É, e antes de sair de Uruçanga, já estávamos no distrito, agradecer aí a família do Claudio, Claudio, Gabriel, a Nona, o irmão do Claudio que esqueci o nome, foi muito bem recebido, a gente agradece demais, foi incrível esses dias, e o convite se estende aí pra vocês, vocês coram em Tocantins, vão ser bem-vindos. A gente ficou aí uns 10 dias, né, mais ou menos ali, no terreno deles, só descansando e aproveitando, porque faz parte da vida da estrada também, é assim, como a gente vive em movimento, vive passeando entre aspas, conhecendo os lugares diferentes, às vezes a gente só quer um lugarzinho pra gente ficar calmo, né, com energia, com água, pra gente poder descansar um pouquinho, é isso. Agora, bora continuar aqui, a gente vai pegar a estrada duas horinhas de estrada até Palhoça, e chegar lá a gente vai encontrar outros amigos, e vai mostrar tudo pra vocês, porque lá, se você gosta de Kombi, fica aí, fica aí que você vai amar esse vídeo. E a parte mais legal de ter ar-condicionado, e a posição que a gente colocou, que foi essa aqui, é que a gente vai conseguir ligar o ar, e ele vai gelar aqui na frente, como se fosse um ar-condicionado aqui, do carro mesmo, e ir lá atrás pros cachorros, então, cara, é muito bom. Vou ligar aqui, ó, vou deixar gelar, vou organizar aqui as hastes dele. É haste que fala? É, alertas. Alertas, sei lá. Vou organizar aqui. Tá? Tá indo aí? Vou organizar aqui pro James, pra mim, prazer aqui. E aí, vou deixar duas lá pros meninos, vou deixar só duas, porque eles estão com o climatizador e tá ligado neles, tá vendo? Eles estão com o climatizador lá, que eu coloco até o vendedor de roupa ali, ó, pra direcionar certinho o ar neles. Então, tá ali, e aí por isso que eu vou deixar só esses dois, pra dar uma gelada no ambiente, mas eu vou deixar esses quatro aqui pra gente. Gostoso? Muito bom. Outra vida, né? Ah, revolucionou, viu, velho? Revolucionou. Nosso ar, inclusive, é da Estiloar. É um ar muito bom. Cumpriu bem as expectativas, tá gelando bem. E a gente tem utilizado bastante mesmo, agora, principalmente nesses dias de calor, começo do verão, tá chegando, então a gente vai colocar esse ar pra funcionar legal. E esse ar-condicionado, ele tá em média aí uns 6 mil reais. E no modo econômico dele, ele gasta, assim, em média 20 amperes hora. Então, eles recomendam que você tenha um alternador de no mínimo 90. A gente tem um alternador de 120. Então, conforme a gente tá na estrada, ele vai carregando nossas baterias, e assim a gente consegue manter o ar-condicionado ligado aí a estrada toda, praticamente. Então, é muito confortável pra gente que mora dentro do carro, principalmente um carro que não tem ar-condicionado aqui na frente. Então, essa posição de deixar ele aqui foi muito confortável pra gente. A gente consegue fechar toda a Kombi e deixar ela bem fresquinha, tanto pra gente quanto pros cachorros. Então, isso é muito bom. A gente amou demais ter o ar-condicionado. E eu acho que é um luxo necessário, sabe? Assim, é que, cara, nos dias quentes você ficar trancado, ou dormir no calor extremo aqui dentro, é muito ruim. Então, o ar realmente faz toda a diferença e a gente tá gostando pra caramba. E é isso. Agora, falta uma hora e meia, mais ou menos, pra gente chegar no nosso destino. E bora continuar na estrada. Será que aconteceu alguma coisa? Espero que não. Tem uma placa ali. É, ali tem uma plaquinha tipo, cuidado, o caminhão pode tombar. Será que tombou? Passou um guincho aqui agora? Tá pescando ali, um guincho tá passando. Será que tombou? Mas, é possível, né? Se tem essa placa aí, é porque é possível, né? Ó, tá escrito ali, ó, galera, ó. Tá vendo? Sujeito a tombamento. Aí a subida e mostrando. Aí tá tudo parado, passou um guincho agora, vamos ver. Do jeito que eu gosto de... Subida, com o combi ainda parado, o trânsito. Eu vou aqui na maciota, aqui, dando espaço. Bom, acho que foi só o caminhão que quebrou. Mas, graças a Deus, conseguimos sair também do engarrafamento. Algumas pessoas foram bem gentis, sabe? Que a compra é um carro pesado. De embreagem, digamos que um pouco mais... Não é igual a embreagem moderna, né? Desculpa, gente, gasguei com a cocada aqui. Mas, agora, de volta à pista, resfriando de novo nosso motorzinho. Dá-lhe marcha! Bom dia, galera! Bom dia, clã! Chegamos de palhaça, como vocês viram, e já estamos na casa alheia. Então, vamos acordar e iniciar o dia aqui. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Deixa eu falar essa música. Vamos acordar, vamos acordar! Que o sol não dá, não sei o que é. Uhum. Do Racionais, né? Bora! Isso aqui é ir pra cima de cachorro. E aquilo ali é de roubar brinquedo. Ó, a gente dormiu aqui no quintal alheio hoje, mas o que eu quero mostrar pra vocês é aquilo ali, ó. Ei, galera, olha isso aqui. Bora curiar essa comba por dentro pra ver o que que rola. Ó quem tá ali. Eu! É, você! Vamos invadir essa comba aqui, Bê? Bora! Abre ela aí pra gente olhar. Vamos curiar, galera. Olha que lindo. Teto alto, todo na fibra. Olha que bonita. Cinzinha. Ó. Eita. Dá até dó de abrir assim, né? Dá dó, né? Ah, correndo com uma... Ó, banheirinho. Caraca. Vamos ver a hora da verdade. Quanto que você tem de altura? 1,89. Entra, vamos ver se você daria pra morar nessa casa aí. Ó. É. Faltou raspando a cabeça, né? É, lixaria. Muito pouco. Caraca, olha que legal. Acendi as luzes aí. Aqui, ó. Entendeu? Ó, e ó que legal ali, galera. Geladeira. Vou entrar também. Vou entrar. Ah, que legal. Geladeira no alto. Isso aqui, pra quem mora na Kombi, é luxo. É luxo, mano. Porque, nossa, você tem que ficar dentro da casa e mexer na geladeira. Tipo, no baixo, assim, é muito ruim. Olha, agora o que eu tô vendo aqui na clara boa, né? Ah. Eu fico de boa. É, fico mesmo. Mas pra você teria que ser um pouquinho mais alto. Que seria meu ponto de descanso. Aí aqui, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Aí o que que ele fez aqui, ó? Ele fez uma cama, tá vendo? Se você baixar aqui. Bora, bora, já estamos coreando. Ó, uma cama. Quando vai viajar com criança, essas coisas. Tem uma caminha aí, ó. E aí é facinho, ó. É só subir e colocar nesse peixinho de armário mesmo, de porta, né? Aqui, ó, também. O espaço ficou bom. Aqui também, isso aqui sobe, né? É, isso aqui vem e também é cama de casal. É. Senta aí. Ah, é macio. Show de bola. E aí fiz a cozinha aqui também, muito bonita, olha. Os armários e tal, cozinha. 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 Piso. Ih, essa madeira aqui eu acho muito bonita. Peca, né? Ela é muito, muito bonita. Ah, ele fez pra barrar a água também, isso aqui é legal. Ah, legal. Agora vamos ver aqui. Olha, muito. Nossa, que chique. Ah, só essa cadeira. Agora, o mais chique, galera, eu vou entrar aqui, peraí. Ó, o mais legal é que dá pra sentar aqui e aí tem a mesa, então o James que gosta de jogar, né? Ou então pra comer, consegue sentar aqui e jogar. E olha isso aqui, gente. Ele fez branco, cara. Olha isso aqui. Diz ele que não suja não, né? É, ele falou que foi pra Argentina, ali na região norte da Argentina, na Patagônia e rodou por todo canto. Ó, e continuou branquinho, tá bem bonito. Ó, USBzinho aqui. É, USB. Ó, esse aqui é o 12 volts, o assinador de cigarro. E aqui, 2,12 volts. Olha só, mano, ele acha que só tem uma placa lá em cima. É legal, né? Só tem uma plaquinha lá em cima e tá marcando 13 volts aqui, ó. É porque a gente não tem nada ligado, eu acho. Sim, mas mesmo assim tá, eu tô elogiando, na verdade, né? Aham. Então, deixa eu descer aqui. Agora a parte mais interessante e mais desejada por todo o combeiro é o banheiro. Isso, tô ocupado. Tá, cheio de coisa, né? Mas, ó, consegue abrir tudo, né? Que tem coisas atrapalhando a abrir a porta. Faltando um portalho isso aqui, mas já tá com chover. É que essa Kombi aqui, ela é... Ele usou, ele usou também pra fazer um teste e tal, mas olha o banheiro super grande e é bom de não ter o móvel aqui, o móvel ter ficado na lateral, é que você tem todo esse espaço aqui. Então, é bom. Achei bem bonito. E o mais legal, sabe o quê? Essa conta venda. É. 98 mil reais. Ah. Manda uma mensagem pra eles aqui, manda o cupom BEAVENTUREDOS aí, sabe? Você não ganha desconto. É, vamos ver aqui. Ela abre aqui. É pra abrir. Abre aí. Olha, pô. Cara, esse acabamento, assim, é muito legal quando faz tudo da mesma cor. Olha que linda que ela tá, cara, acabamento. Ó. É que o banco tá virado aqui. Mas olha como fica grande. Parece uma mansão mesmo. Muito grande. Assim, essa estrutura de teto, ela fica meio assim. Então, você não tem uma amplitude igual a Safari, né? Porque ela segue o molde da Kombi. Então, você vê que ela é assim e assim, né? Ela vai fechando. Mas já é um baita. Mas mesmo assim, já evoluiu pra muito. Já é um baita espaço. Você já consegue ficar em pé. Você já consegue falar com o banheiro em pé. Porque tem muita gente que toma banho sentado, né? Sim. Em Kombi, às vezes. Então, já é uma baita evolução e... Todozinho, ele colocou a Blue Camp. Gostei, gostei. Legal, né? Vamos ver aqui atrás, ó. Ledzinho. Os ledzinho, acho que mudam de cor também. Luzinho que fora. A luz aqui, pra quando tá no lugar de noite e tal. Deixa eu ver ela aqui por trás, peraí. Olha ela aqui por fora, galera. Toda documentadinha já de motorhome. Ela fica, tá vendo? Meia fechada aqui. Mas é porque ela segue a estrutura da Kombi. Eles tão fazendo uma safari lá dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas olha o tanto que ela fica alta comparada a nossa. Tá vendo, ó? O nosso teto é isso aqui, ó. Olha o tamanho do teto deles. Gigante. Então, realmente faz muita diferença na hora de morar lá dentro. Muito bonita, né, Mê? Gostei, viu? Top demais. Top. E a pintura dela também, ó. Ela tá brilhando, impecável. Que eu acho que o cara acabou de fazer. Se nós, no fundo, os primeiros a tá entrando nela, eu não duvido. Porque ela tá muito bonita. Aqui é o lugar próprio pra isso, né? Eles fazem tudo. Aqui, se você chegar aqui querendo não ter uma Kombi, você vai sair daqui querendo uma. É. E aqui, ó. Eles fazem toda a modificação e a estrutura pra você levantar o teto da Kombi. Então, eles basicamente só trabalham com isso. Mas eu vou mostrar uma coisa bem diferente pra vocês. Amor. Olha isso aqui, galera. Isso é um protótipo. Protótipo desenvolvido aqui pela Estevam's Garage. É uma botinha. Que é uma empresa associada a TK. Entendeu? Eles desenvolvem esses protótipos aí. Os caras correram ali, ó. Os caras com medo de aparecer, mas... É uma surpresa aqui, ó. Você já sabe, ó. Estevam. Conhecemos no... É o Calafate, né? Primeiro no Shuaia. Lá no Shuaia. Conhecemos no Shuaia. Foi no Shuaia. Foi no Shuaia. Primeira vez. Ah, minha memória sabe como é que é, né? E eu? Lá naquele... É... No camping na vida do mundo. No camping municipal. Lembra? Lá embaixo, lá nas... Ah, pô, é mesmo. Lá no Andorra. Esse mesmo. Campo em Andorra. É mesmo, cara. Ainda bem que eu tratei vocês bem, hein. É isso que marcou, tá? É isso que marcou, tá? Quando a gente saiu... Quando a gente saiu de lá, desse dia lá, aí nós se afastamos. Fala a verdade. O que você falou pra família lá? Cara, eu falei, pô, que cara gente boa, tá? Olha aí, rapaz. Não, sério mesmo. Não é porque tá gravando. Não é porque tá gravando, assim. Mas recebeu nós, assim. Mano, que querendo ou não, a gente não se conhecia pessoalmente, né? E, tipo assim, a gente acompanhava o trabalho de vocês e tal. Né? Nas redes sociais. E quando a gente chegou lá, pô, tu chegou bem humilde, chamou nós. Eu tava meio acanhado, querendo. Aí o cara fica meio acanhado, né? Chegou no lugar onde é que já tem a galera, ali nós chegamos de cantinho. Pô, tu foi lá, recebeu nós lá e... Pô, foi gratificante demais, cara. Esse aí que marcou. Agora mostra a Kombi dele. Viu? É o seguinte. Tratem as pessoas como se fossem pessoas normais. Como se fossem gente. Como se fossem gente. E aqui, ó, é a fábrica, né? A TK, que eles fazem várias, já fizeram várias Kombis, né? De vários tipos, pop-up e Kombi normal. E agora, posso mostrar ali uma prévia? Fica à vontade, vai lá. Olha aqui a nova produção da galera aqui. Que futuramente será nós. Ou não? Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. E aí, qual é o dilematinho que tá na cara, não? Não, não, é melhor vocês não entrarem, não. Não entra, não. Vocês vão... Entra, vai. Você não vai querer, todo mundo vai querer. É tão grande que ela nem cabe na imagem. E aí, você acha que o que é isso aqui? Que é uma... Oh, a cor ficou linda, hein? Você acha que é o quê? É uma van, é uma sprinter. Já dá pra ver mais ou menos o que que é ou não? Olha que linda. Só não pode encostar, que eles acabaram de pintar. Mas olha que cor linda que ela vai ficar. Realmente, a cor é muito linda. É, galera. Essa aí é a Kombi Safari, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar de longe aqui pra mostrar. Pera aí. Cuidado. Olha aqui, que linda. Nossa, essa é linda, viu? Olha o tamanho dessa Kombi Safari. Tá vendo aqui? Olha a altura. Meu Deus do céu. Essa é qual unidade já? Ah, eu não pedi as contas. Mais de 10? Mais ou menos, eu acho que umas 10, 8. E foram eles que levantaram também a Kombi da Casa na Kombi. Ih, Casa na Kombi, B2 por aí. É, futuramente bem-aventureiros. Bem-aventureiros. É, eu saí, eu vim aqui com a história de fazer uma Sprinter, mas aí alguém lavou minha mente aqui, eu já tô... Já tá querendo a Kombi de novo. É porque é o seguinte, é muito fácil você chegar e falar assim, ah, a Kombi Safari é boa, é não sei o que, tem espaço e etc e tal. Aí o cara nunca saiu da garagem, só que eles já saíram. Já. Eles fazem o carro e tacam no mundo. Então, a gente tem outra percepção, na moral. É, sim. Comber Kombi. É show, é amizade, é tudo. Porém, aqui o cara consegue ver uma moradia muito confortável. Bom, imagina o tamanho que é isso ali. O projeto ali por dentro, né, cara? Olha só o espaço que tu tens aí dentro pra tu trabalhar e fazer o teu projeto. Aqui dá pra entrar? Claro, entra lá. Só dá uma baixadinha um pouquinho mais, vocês podem entrar lá. Olha, gente, pinta tudo. Meu Deus, amor, que grande. Se ele entrar, ele não vai sair nunca mais. Olha a pessoa, olha a sua luz. Sua luzinha. Ixi, tá lá no carro. Opa. Eita, nossa. Nunca mais vai querer sair daí de dentro. Rapaz, eu acho que eu posso pegar até um chifre agora aqui. Caraca. Olha aí, o estuque alto aí, olha o outro chifre. Olha aí, olha o tamanho do chifre que dá pra pôr. Caraca, velho. Ah, agora sim, hein. Agora sim. Nossa, cara, que no vídeo não dá pra ver o tamanho que é isso aqui. Meu Deus, meu Deus do céu. Quero uma dessa. Vem, dá uma dessa. Nossa, muito grande, cara. Muito grande mesmo? Muito grande, não tinha noção de que ficava desse tamanho. Nossa, imagina aqui, ó. Um banco pra receber a galera. Nossa, cabe muita gente aqui dentro. Fazer a caminha, ó. Nossa, muito alta. A cama na frente, né. Fazer a cama aqui na frente, ó. É, já ficou um espaço bem, bem dineroso aí, né, na frente, né. A baita da cama de casal aí. Quanto tem, assim? Ela tem 2 e 2 por fora e daí por dentro ela vai ficar 1,98, né. Cara, vou abrir a câmera, vai ficar ruim a resolução, mas... Ficou 1,98. Olha o tamanho que é isso aqui, cara. Meu Deus. Isso que falta janelas ainda, que ele não colocou, vai colocar janelas aqui atrás, do lado, vai colocar janelas aqui também aqui em cima, né. Vai fazer o banco giratório, então vai dar mais noção de espaço. Pra dar um spoiler, como é que vai ser aqui, essa aqui a gente vai fazer um projeto um pouco diferente aqui em relação à porta, essa a gente jogou bem pra cá. Essa porta aqui, ela é bipartida, né, como vocês podem ver, ó. Pra segurar os cachorrinhos. Isso. Então aqui, ó, a pessoa entrando aqui, aqui vai ser a cozinha, tá. Aqui vai ser uma bancada, no caso vai ser a pia aqui e o fogão ali. Aí bem na entrada vai ter uma cristaleira aqui, com os ledzinhos em volta, pra dar um tchanzinho, né. E daí na parte de trás ali, vai ter um banco fora a fora lá, desse lado, um no outro lado e a mesa no centro ali, no caso, né. Aí aqui pra cabine vai ter o banco giratório, então tu consegue girar e ampliar mais, sentado aqui pra ampliar mais aqui. E nesse teu lado aí vai o banheiro, no caso, né. Nesse teu lado vai o banheiro. E ao lado do banheiro vai a torre com a geladeira daí. Muito mais. A princípio é isso aí. Vou colocar um projetinho aqui pra vocês verem. A minha eu quero que aqui fique uma tampa, pra eu não poder mexer no... No motor, do lado de dentro. É uma tampa aqui, só pra mexer aqui na bomba de combustível, essas coisas. Porque como é como, né, gente. Tem que... Você tem que aprender um pouquinho, né. Independente de qualquer coisa, você tem que aprender. Pelo menos pra acompanhar o serviço do mecânico. Sim. Muito forte mesmo, assim. Você vê que... Até quem é leigo, vê que tá a estrutura forte. Sim. Não tão de brincadeira. E aí, B? Ah, eu faria na hora, pô. Na hora. Pô, deixa a sua com ele. A gente vai com essa aqui que já tá pronta. Ó, tá fechado o vídeo aqui, ó. Já, já. Quer fazer o negócio. Já tá fechado o negócio. Tô com as mãos guardadas aqui, senão ele pega na minha mão e fecha. Já, vamos colocar a porta aqui, ó. Eu deixo a minha, do jeito que ele tá, deixa pra ele. Aqui, meu amigo, é o seguinte, olha. Você vê aqui na empresa. Primeiro, você tem que agendar, tá? Agenda porque o horário do rapaz aqui é concorrido. Mas, vem, vem. Conversa com o jeitinho que você consegue fazer um negócio legal, galera. E a outra coisa que eu fiquei de cara foi que eles fazem isso aqui em um mês. Tu trabalha pra caramba, hein. Em um mês eles entregam essa estrutura pra você aqui, ó. Todinha, pronta. Porque costuma demorar muito mais. Sim, sim. Demora muito mais. O trabalho é feito profissionalmente, mas artesanalmente ao mesmo tempo. Sim. Eles fazem uma por vez, entendeu? Com todo o cuidado, toda a atenção. Então, fica o serviço profissional, mas é um por um. A linha de montagem que o cara vai deixar, te deixar seis meses de castigo, igual a gente costuma ver por aí. E é show de bola, cara. Gostei demais. Primeira vez. Eu tinha um certo receio, não vou mentir. Eu também. Primeira vez que eu vi, assim, por internet, a dele. Eu falei, rapaz, sei, não sei, não, velho. Sei, não. Não vou mentir, não. Aí, agora, já comecei a sonhar. Nossa, muito grande. Eu amei. Não tinha noção. Asmei. Não gostei. Asmei. E uma coisa também legal que ele falou é que não tem o problema do ferrugem. Então, a gente pode passar um mês na praia, B. Não vai enferrujar. Ou o resto da vida. Comprar só um terreno e botar a combina de vez em quando. Ou a kitnet sobre rodas, né? É, pô, tá doido. Alumínio. Como eu falei, a gente passa. Se você passa, você não tem costume de ir pra praia. Vai com o seu carro comum. Seu carro de praia. Fica um mês na praia pra você ver. Começa a aparecer uns ferrujinhos, velho. De onde nunca teve. Entendeu? É normal. É normal. Maresia, né? Maresia. Então, vamos lá. Bota a música aí embaixo. Maresia, sente a maresia. Não, é eu, né? Bora parar de sonhar e vamos lá dar uma trabalhada agora? É, voltar pra nossa realidade, que não é nessas alturas aqui. Ainda. É muito menor. Ainda, aguarde, aguarde. Novidades vindo aí, novidades vindo aí. James aproveitou, já pegou aqui, ó, um... Falando disso? Aspirador. Aspirador. Eu tava lembrando. Um aspiradorzinho pra limpar as baterias, limpar a casa. Aproveitar que eu tô no advogado da fábrica mesmo aqui, né? Já vou aproveitar pra dar umas manutenção aqui na Kombi, né? Porque a Kombi, independente de ser um carro ou não, é uma casa. Então, assim, você tem que sempre tá ajustando uma coisinha na sua casa, apertando uma torneira, fazendo ajustinho numa lâmpada, num fio aqui, num fio ali. E aproveitar que é difícil a gente achar um negócio desse aqui pra inspirar a Kombi, né? A gente até acha, mas 2,50 o minuto aí é foda, né? Qual o nome do senhor? Marcelo. Marcelo. O Marcelo tá com a Kombi ali, galera, ó, linda também. Olha que lindo o acabamento dessa Kombi, gente. Ó, ainda ele tá ajeitando, ainda vai fazer... Vai fechar aqui com o mesmo tecido. Olha que linda essa. Eu acho lindo quando faz esse estofado assim, ó. Muito, muito bonito. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha também que lindo a Kombi dele, ó. Os armários aéreos, guarda-roupa. Ó, estofado super bonito também. Agora, o que eu mais achei lindo nessa casa foi essa peça aqui de madeira. Olha que cor linda, gente. O verniz que ele passou aqui ficou nessa tonalidade aqui, ó. E ficou combinando com essa geladeira que é um charme. Com venex vermelhinho. Nossa, ficou muito parabéns, tá linda? Obrigado. Aqui é o paraíso das Kombis, né? Eles, como eles têm a fábrica artesanal aqui de safari, cara, realmente, que diferença que faz, né? Eles deixam a Kombi mais larga, muito mais alta e ali cabe, cara, é uma mansão. É assim, eu tô apaixonada, sério. E aí, toda hora, alguém chega aqui com uma Kombi, sabe? E a gente fica vendo, fica conversando. Então, é muito legal você vários projetos diferentes, várias ideias. Você vai pegando ideia de um, ideia de outro. E aí, você vai pensando assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer no meu próximo carro? Sei lá. Vai aproveitar que a gente tá aqui na casa dos meninos, né? Aqui, né? E vou tomar um banho. Porque banho de chuveiro, o combeiro nunca pode negar. Então, quer ver? Tomar banho também? Aproveitar, né, chuveirinho. Depois do banho, a gente vai aproveitar que tá na casa da galera e a gente vai tirar esse móvel aqui. Por quê? Pra gente ligar a nossa torneira, o botãozinho fica ali atrás. Vou mostrar pra vocês. Olha a bagunça que tá aqui atrás do meu banco. Mas, ó, o botãozinho, vou mostrar pra vocês, onde é que ele fica. Aí, a gente tem que ficar colocando a mão aqui toda hora, ó. E aí, é muito apertado, né, Bem? Sim, eu vou mudar ele de posição. Na verdade, eu vou ver primeiro porque é que ela tá falhando. É, a gente vai tentar colocar ele nessa direção aqui, ó. Colocar mais ou menos aqui pra ficar mais fácil. Enquanto a gente tá lavando a louça, a gente já... Tuf, 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 tuf. É, tuf, tuf, tuf. Então, o James vai tentar mudar de lugar. Então, galera, esse aqui é o nosso sisteminha de água principal. O sistema de água que é essa bomba de irrigação, né? A bomba bem simplesinha. Essa é a segunda que a gente compra, dessa mesma marca. E ela toca legal. Só que o que tá acontecendo? Eu acho que ela tá saindo água por um outro lugar. Porque dá pra ver que escorreu água em alguns lugares por aqui, tá vendo? E tá aqui, ó. Molhadinho. Acabei de pegar o teste aqui, ó. Tá molhado, ó. Então, eu vou desmontar isso aqui. Ela tá dando essa volta porque eu tive que inverter o lado. A antiga, apesar de ser da mesma marca, entrava a água por aqui e saía por aqui. E essa foi o contrário. Então, eu tive que fazer uma volta, mas eu acho que não deu problema nenhum. Então, vamos abrir primeiro, ver o que tá acontecendo aqui. E depois a gente faz o... troca o botão. Porque esse botãozinho aqui, bota ele em outro lugar. Vou tentar, né? Não garanto não. Vou tentar. Achou o problema aí, Bê? Achei. Parece que ele tá rachado aqui, ó. Vou secar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Filma aqui. Tá vendo aqui? Ah, sim, sim. Às vezes dá pra colar? Passar uma colinha aí, alguma coisa? A gente pode tentar, né? Eu não sei se eu tenho que tirar essa capinha aqui pra fazer essa cola fora ou se eu colo diretamente aqui, né? Pensei em conta essa bombinha. Achei top demais, velho. E ela joga longe, viu? Sim. Aí, galera. Demos uma solda aqui, tá vendo? Pegamos um pouco de... Pegamos não, foi o Estêvão, né? Aqui de... Pra ver se funcionava, mas eu acho que não deu certo não. Provavelmente a gente vai ter que ou achar essa tampinha pra trocar ou... Pra ficar assim mesmo. Ou trocar a bomba. Hum, dá uma dor na garganta. Eita, cachaça no cu. Não, quer café. Café? Tá. Troca o botão que eu vou fazer café. Vermuta, é? Vermuta. Isso aqui, a gente coloca aqui, ó, com fita dupla face. Aqui atrás? Bem aqui, ó, no móvel. Bem nessa parte aqui do móvel. Assim? É. Pra ficar escondido, né? Aham. Tuf, tuf. Aham. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Aqui assim, viu? É, pode ser. Mais escondidinho. Não, não. Bem no meio? Mais fácil, é. Aqui? Pode ser aí. Mais baixo. Mais baixo, né? Picar no fosso ali. Pode ser. Pode ser aqui? Pode. Poder ter colado ela de lado também, né? Ah, agora é bem mais fácil, ó. Ah, tô aqui mexendo não sei o que lá. Só bota a mãozinha e tuf, tuf. E se a gente colasse ela de lado? Aqui? Não, aqui, ó. Essa lateral aqui. Olha aqui, vem cá. Essa lateral aqui de lado. É, pode ser também, fica até melhor. Aqui, ó, fica batendo no... Se você tá muito curto, eu não tenho outro fio. Aí ele fica batendo aqui, ó. Ah, mas não tem nada não. Ele bate, mas não vai mudar. Na hora que você for mexer aqui, ó, você vem aqui, ó. Tipo, meio que segura aqui pra você mexer, entendeu? Entendi. Porque ela não ficou muito firme com a fita dupla face, ó. Aham. Mas eu acho que resolveu temporariamente o problema. Beleza. Não tá funcionando não. Faltava o barro. Tá ligado? Não. Aí, ligou, ligou. Bom, galera, depois de dar esse grau, aspirar o carro, fazer o ajustezinho aqui no botão, conhecer vários projetos legais, chega a hora de pegar a estrada novamente. Estamos indo sentido a Balneário Camboriú e vamos levar vocês com a gente. E lembre-se, a nossa casa é pequena, mas cabe a todos vocês. Então, bora para o próximo vídeo. tchau, 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 tchau E aí